No canal aberto desta sexta-feira nós vamos falar sobre agrotóxicos. O Brasil é considerado o maior consumidor mundial. E também no quadro gastronomia vamos falar sobre a carne de cordeiro. Os fotos do dia na capital e no interior, entrevistas, a previsão do tempo para todas as regiões do estado e uma agenda completa de arte e cultura. O canal aberto vai ao ar do meio de 30 até a 1h30 da tarde.